Música Uma reeleição quer dizer que a gente fez o certo, está no caminho certo, principalmente quase dobrando os votos, principalmente da forma como eu fiz, da forma orgânica, né? Então a gente vem aqui para representar com mais força ainda, com mais experiência, aqueles que se sentem representados pelo deputado Jessel Lopes. Música Música